Escalando a montanha E cair, terei forças pra recomeçar Nem as quedas e nem os espinhos Serão coisas que vão me deter Porque tenho ditado comigo Nesta vida o querer é poder Nem que passem dias e anos Minha jornada eu seguirei Porque não quero ouvir de ninguém Que fui um covarde ou entreguei Nem que passem dias e anos Minha jornada eu seguirei Porque não quero ouvir de ninguém Que fui um covarde ou entreguei Minha jornada eu seguirei